Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma reviravolta incrível, a ministra Armin Lúcia mudou o seu voto. E o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz Sérgio Moro suspeito e por três votos a dois, considerou suspeito. Reconheceu que o presidente Lula não teve direito a um julgamento justo. Essa é a mais importante decisão notada desde o início da Nova Jato, gente. Há muito tempo que o Tribunal Federal acaba de reconhecer, por três votos a dois, que o presidente Lula não teve direito a um julgamento justo. O presidente Lula não teve direito a ser julgado por um juiz isento. Um determinado momento as pessoas chegaram a imaginar que a decisão era impossível de acontecer no dia de hoje. Mas de uma reviravolta histórica, a ministra Carmen Lúcia, ouvindo os argumentos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski, alterou o seu voto, alterou o seu voto e reconheceu a tese sustentada pelo presidente Lula, pela defesa do presidente Lula. Isso é de uma importância, gente, que eu acho que vocês não têm a noção da importância, para nós, da importância dessa decisão. Principalmente porque ela insiste em desmontar uma tese que... Então, meus queridos companheiros e companheiras, nós temos muito o que comemorar diante dessa decisão. Na verdade, eu estou aqui muito mais para fazer um convite para vocês. Estou muito mais aqui para fazer um convite para vocês. A partir das 19 horas, logo em seguida, logo em seguida, às 19 horas, nós vamos estar aqui. Eu, o deputado Vadir Damus, o deputado Carlos Zaratini e o deputado Rogério Correia. Portanto, vocês preparem seus corações, logo, logo, a partir das 19 horas, vocês possam acompanhar ao vivo aqui conosco essa transmissão incrível. Paulo Pimenta, Vadir Damus, Carlos Zaratini e Rogério Correia. Quero pedir que vocês convidem os amigos, convidem as amigas, a gente vai divulgar aí esse nosso encontro. E logo mais, dentro de alguns minutos, nós vamos estar aqui, nós quatro, analisando com vocês, fazendo balanço com vocês, dessa decisão que, com certeza, movimentou a vida política do povo brasileiro. Uma histórica sessão, uma histórica sessão. Coração 18 e 52, dentro de poucos minutos, nós estaremos aqui os quatro, os quatro, para esse bate-papo especial com todos vocês. Convidem seus amigos, convidem suas amigas e venham aqui participar conosco. Venham aqui participar conosco, tá? Tem muita coisa que vai ser dita hoje. Muita coisa que vocês vão ouvir hoje, né? De parlamentares que estiveram, desde o início, na linha de frente desse combate. Na linha de frente desse combate. Então, vocês são nossos convidados, são nossas convidadas, né? Para daqui a poucos minutos, estarem ao vivo aqui conosco, nessa transmissão histórica que vão reunir nós quatro. Paulo Bimenta, Mati Damus, Carlos Aratini e Rogério Corrêa, né? Deputados de quatro estádios que... ...que eu vivo com vocês. Tá bom, gente? Então, logo, logo, tô esperando vocês. E até lá, né? A gente vai acompanhando aí a repercussão. Em sete minutos, sete minutos, a gente retorna os quatro juntos. Um abraço! Tchau! Tchau!